O mico da lixinha Hoje nós estamos soltando um oi e pronto Chegamos Não foi no mesmo lugar não Foi não Aqui é o outro elevador, aquele lá é o outro que sobe no segundo ano Eu sei que era da tarde Hoje é domingo Vai ter coisa hoje a noite Assim, filme, essas coisas A partir de duas horas Começa a rodar E tchau, que hora é essa? Uma hora, a hora Dois horas Quanto que tá o ingresso? Tá Doze e dezesse reais Tá barato É aquele filme que tá lá na frente Olha aí Tá barato Chama o Paulo pra vir É É É É A tia não me A tia não me A tia não me queria vir pra casa Ó gente, pra você ver Nós vim agora a partir de duas A partir de duas horas Agora que o shopping vai abrir Shopping Terezinha Shopping Terezinha Shopping Parnaíba Agora pelo amor de Deus Isso aqui não é shopping gente Isso aqui é um deserto Na verdade sim Você não vai pra onde? Vai fia Ela desceu pra outra escada Hahahaha A tia não me vai se perder dentro do shopping Ela falou que o shopping é pequeno Hahahaha Deixa ela Ela disse que o shopping é pequeno Não tem ninguém Claro, já só vai abrir duas horas Vai começar o filme Ai a tia não me ainda Não sei gente Cadê ela? Ela vai descer a escada Eu vou pegar ela Deixa ela Hahahaha Ela se perda Ela se perde Ela se perde Vou descer Deixa ela lá pro outro lado Hahahaha Hahahaha Ela vai se perder a tia não aí Hahahaha Tchê Noemi? Tchê Noemi? Tchê Noemi? Tchê Noemi? Agora a Tchê Noemi tá bonita aqui dentro pra ela se achar, eu não vou nem rir dela que eu já tô embaixo aqui pra ir pra casa. Tchê Noemi? 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 Não pode ficar andando pelos corredores, tu é besta, segurança na ponta. Pois eu ando.